Uma tradição que se renova todos os anos. Com a aproximação do São João, cresce o número de encomendas das bordadeiras que produzem as indumentárias típicas dos grupos de Bumba Meu Boi. Uma técnica passada entre gerações e que exige muita técnica e delicadeza. As pedras, miçangas, canutilhos dão brilho, mas é o talento dos bordadores que dá toda a graça e beleza de um trabalho totalmente artesanal. Dona Tânia, como é conhecida, faz a arte de bordar indumentárias há mais de 30 anos. Ela é responsável pela confecção da maior parte das fantasias dos grupos de Bumba Meu Boi de São Luís. Olha, o nosso trabalho está há 35 anos. Não com muita dificuldade, porque eu já superei todas, do início até agora. Para mostrar hoje que é um bom trabalho, eu passei por diversas dificuldades. Mas a maior foi mostrar o quanto ele é bom. É um trabalho de primeira. Um trabalho que não é feito sozinho. Uma equipe de pelo menos seis pessoas dá conta de todo o serviço. Gilson participa há dois anos do grupo. Depois de mostrar as habilidades como bordador, ele não parou mais. Foi através de um amigo meu e eu sempre tive o prazer de trabalhar, confeccionar roupas, mas não nesse mesmo alinhamento, nessa mesma perfeição. E hoje estou aqui. Com ele veio também Bene Hilton, que não esconde a paixão, principalmente quando vê a obra em cena. Foi uma alegria. É uma alegria vendo o que a gente fez, o que a gente trabalhou. E aí os pessoal gostam, né? Mas não se engane, as belas peças dão trabalho para fazer. Santos, Aves da Natureza e Brincadeiras. São alguns temas usados, mas a inspiração, segundo ela, é divino. Dona Tânia conta um pouco desse processo de criação, que começa com a ideia do desenho. As etapas, ela é formada com os detalhes do desenho. Há uma preparação, né? Vamos trabalhar em cima do desenho. O desenho é quando o cliente pede, ele vem, já tem em mente o que ele quer. A gente só faz um complemento. E aí vamos colocar no viludo, nas mesas e vamos trabalhar. E assim o São João fica mais bonito. E aí E aí E aí